Queridos amigos e irmãos, Homilia após homilia, catequese após catequese, durante os últimos oito meses, o Papa Francisco tem traçado o perfil do verdadeiro pastor das almas. Nestes últimos dias falou do sacramento da confissão, recordando que Jesus deu aos apóstolos o poder de perdoar os pecados. A igreja, acrescentou o Papa, não é dona do poder das chaves, mas serva do ministério da misericórdia e se alegra toda vez que pode oferecer este dom divino. Sente-se aqui um eco do convite feito no último dia 21 de abril, quando o Papa Francisco falou com os sacerdotes da Diocese de Roma, antes de ordená-los, dizendo, sejam pastores e não funcionários, mediadores e não intermediários. Ao refletir sobre a figura do confessor, acrescentou em sua catequese, o perdão de Deus que nos é dado na igreja é transmitido através do ministério de um irmão nosso, o sacerdote, que também é um homem, que como nós necessita de misericórdia e que se torna realmente instrumento da misericórdia, oferecendo-nos o amor sem limites de Deus Pai. Os sacerdotes também devem se confessar, inclusive os bispos, todos os pecadores somos, inclusive o Papa que se confessa a cada 15 dias, porque o Papa também, ele disse, é um pecador. O serviço que o sacerdote presta como ministro por parte de Deus para perdoar os pecados é muito delicado, continuou o Papa. É um serviço muito delicado e requer que seu coração esteja em paz, que o sacerdote tenha o coração em paz, que não maltrate os fiéis, mas que seja manso, benevolente e misericordioso, que saiba semear esperança nos corações e, sobretudo, que seja consciente de que o irmão ou a irmã que se aproxima do sacramento da reconciliação busca o perdão e o faz da mesma maneira que tantas pessoas se aproximavam de Jesus para que as curasse. O sacerdote que não tem esta disposição de ânimo, é melhor, disse o Papa, que até para Jesus não administre este sacramento. Os fiéis penitentes têm o dever, não? Têm o direito. Nós temos o direito, todos os fiéis, dizia o Papa, de encontrar nos sacerdotes os servidores do perdão de Deus. Um sacerdote apaixonado, disse o Papa Francisco no último dia 16 de setembro, durante o encontro com o clero romano, o sacerdote deve sempre se lembrar do primeiro amor, o de Jesus, voltar a esta fidelidade que permanece sempre e que nos espera. Para mim, dizia o Papa, este é um ponto-chave de um sacerdote apaixonado, que tenha a capacidade de voltar para a memória do primeiro amor. Uma igreja que perde a memória, uma igreja eletrônica, não tem vida. Há que ter cuidado com os sacerdotes rigorosos e laxistas, dizia o Papa. O sacerdote misericordioso afirmou, é o que diz a verdade, mas acrescenta, não fique espantado, o Deus bom nos espera. Caminhemos juntos. E devemos ter isto sempre presente, acompanhar, ser companheiro do caminho. A conversão sempre se faz assim, pelo caminho, não, dizia o Papa, no laboratório. Durante a recente visita que o Papa fez a Assis, ao dirigir-se ao clero, ele pediu aos párocos que memorizassem não apenas os nomes de seus parroquianos, mas, inclusive, os de seus cachorros, dos animais domésticos. Uma maneira para dizer que o pastor deve estar perto do seu rebanho. Isto é o que os peço, que sejam pastores com o cheiro das ovelhas, pastores em meio ao próprio rebanho, e pescadores de homens, disse o Papa Francisco no dia 28 de março, durante a homilia da Missa da Crismal. Nossa gente agradece o Evangelho pregado com unção, agradece quando o Evangelho que pregamos chega à sua vida cotidiana, quando desce como o óleo de arão até as bordas da realidade, quando ilumina as situações limites, as periferias onde o povo fiel está mais exposto à invasão dos que querem roubar a sua fé. Agradecem-nos porque sentem que rezamos com as coisas da sua vida cotidiana, com suas alegrias e tristezas, com suas angústias e suas esperanças. E quando sente o perfume do ungido de Cristo que chega através de nós, anima-se em confiar a nós tudo o que desejam que chegue ao Senhor. Reze por mim, Padre, que tenho este problema, abençoe-me, Padre, e reze por mim. São os sinais de que a unção chegou à margem do manto, porque convertem-se em súplica. Os sacerdotes, ainda que celibatários, devem ser pais. O desejo de paternidade está inscrito nas fibras mais profundas de um homem. Explicou o Papa numa das homelias na Capela de Santa Marta, no mês ainda de junho. Quando um homem não tem este desejo, algo falta neste homem. Algo não funciona. Todos nós, para ser, para nos tornarmos plenos, para sermos maduros, devemos sentir a alegria da paternidade, inclusive os celibatários. A paternidade é dar vida aos demais. Dar vida. Dar vida. Para nós será a paternidade pastoral, a paternidade espiritual, mas é dar vida. para tornarmos-nos pais. Um pai, continuou o Papa, que sabe o que significa defender os filhos. E esta é uma graça que nós, os sacerdotes, devemos pedir. Sermos pais. Sermos pais. A graça da paternidade. Da paternidade sacerdotal, da paternidade espiritual. E falando sobre as dificuldades do sacerdote, durante o encontro com o clero de Roma, em setembro, o Papa explicou. Quando um sacerdote está em contato com o povo, cansa-se. Quando um sacerdote não está em contato com o seu povo, cansa-se, mas de forma negativa. E para poder dormir, deve tomar uns comprimidos, não é? Dizia ele. Ao contrário, aquele que está em contato com o seu povo, porque o povo verdadeiramente tem muitas exigências de Deus, esse se cansa de verdade, não é? E não necessita de comprimidos, dizia o Papa. A proposta de um modelo de pastor, que não crie nenhuma distância, que não viva separado, que não se considere o administrador dos bens da graça, que não tenha a preocupação de regular a fé das pessoas, mas sim de facilitá-la. Que não se ocupe exclusivamente das questões de modo eclesiástica, e não se preocupe demasiadamente com sua imagem. Vive unido com Deus. E por este motivo, completamente dedicado aos serviços que foram encomendados pelos fiéis. deriva desta proximidade, deste compartilhar, a indicação sobre a sobriedade que o Papa pronunciou para os seminaristas e religiosos no começo de julho deste ano, quando ele disse, Depois falou também para nós bispos, e disse como o bispo deve ser pastor, que conhece suas ovelhas pelo nome, guias com proximidade, com ternura, com paciência, manifestando efetivamente a maternidade da igreja e a misericórdia de Deus. É o verdadeiro pastor, explicou. Não tem a atitude do príncipe ou do mero funcionário que se preocupa principalmente pela disciplina, pelas regras, pelos mecanismos e a organização. E isto sempre leva a uma pastoral distante das pessoas, incapaz de favorecer e de obter o encontro com Cristo e o encontro com os irmãos. Há muito caminho a fazer, há uma grande conversão que deve acontecer em nós, bispos, padres, e os apelos do Papa estão aí exatamente provocando em nós esta conversão. Rezem, pois, pelos bispos, pelos padres, pela nossa conversão. E Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E Deus abençoe a todos, em nome do Pai,